Isto entra no anotário do caricato daquilo que são as notícias da cegueira das nossas autoridades em relação à cobrança de multas, mas de facto eu não compreendo, Fátima, como é que um condutor do INEM que está em serviço de emergência e que tem que exceder, obviamente, porque vai em emergência médica, o limite de velocidade, este condutor de um veículo motorizado do INEM que ia ocorrer a uma emergência médica é apanhado na estrada a 139 km por hora com o sinal de emergência e é caçado por um radar e é obrigado a pagar uma multa de 300 euros, fica com a carta, sem a carta, durante dois anos e é descontado três pontos no tal sistema de desconto de pontos. Bem, isto é caricato, eu pergunto, e se fosse de alguém com autoridade na Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, se fosse um familiar ou se fosse alguém com funções nesta entidade que aplica as multas que estivesse a precisar de um serviço de emergência médica, que irónico seria ver... Ó Pedro, mas vamos lá ver, o INEM, quando se trata de uma situação de estar a tentar e socorrer uma vítima, ou tentar socorrer uma vítima, que já pode estar na ambulância ou que tu vais buscar, nós não podemos estar a olhar para esta questão da velocidade, já basta que os condutores tenham uma enorme tensão que é tentar conduzir em segurança, não pôr em causa, enfim, os outros veículos, etc. Agora, não, não é? Não vamos estar agora aqui e há 139 poesinhas, se calhar tinha alguém a morrer atrás. Ou tinha ir a buscar alguém que estava a morrer. Fátima, o mais grave disto é que o INEM já denunciou que esta situação acontece todos os dias... E mesmo assim não tiram a multa. E que mesmo assim não tiram a multa. Oh, sim, impressionante. Este caso, reparem, neste momento, eu pergunto, se eu for condutor de um veículo de emergência do INEM e que tenha a contingência, no âmbito do meu serviço, de ter que socorrer alguém que está às portas da morte, estou a arriscar ter que pagar do meu bolso e a ficar sem carta para fazer o serviço. E eu pergunto, este tipo de imposição não devia ser objeto também de um procedimento criminal? É que esta gente que está a aplicar multa a estes profissionais que andam a salvar vidas estão objetivamente a contribuir para uma omissão de um dever de auxílio, Fátima. É que tu has tantas pensas, não é? Estão a contribuir e estão se burrifando para que estejam pessoas a morrer, percebes? A morrer ou precisar de ajuda médica porque aplicam indiscriminadamente multas aos profissionais do INEM que vão em excesso de velocidade. O mal disto tudo, Fátima, é que as exposições para a Autoridade Nacional têm sido frequentes por parte do INEM e, neste momento, a resposta é que estamos a pensar. Estamos a pensar. Oh, malta, vamos ver isto, Fátima. A caça à multa, neste país... Não pode valer tudo, caramba. ... pode fazer custar vidas humanas. A caça à multa não pode ser feita sem regras. E, neste momento, estão a prejudicar gravemente não só os profissionais, como estão a pôr em causa a vida das pessoas. Pensem nisso estes senhores da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.